O WhatsApp vai começar a servir para mais um propósito na sua vida, receber códigos de confirmação. Sabe aqueles códigos que você recebe via SMS quando precisa se autenticar para usar algum serviço ou liberar alguma operação online? Em breve, alguns deles podem começar a chegar a você via WhatsApp e não mais via SMS. A funcionalidade para isso já está pronta e disponível há algum tempo, mas até agora não havia sido anunciado oficialmente pelo Facebook. Com isso, ainda é bem baixo o número de empresas que usam o WhatsApp em vez do tradicional SMS. Com o anúncio feito hoje, a expectativa do Facebook é que mais empresas se interessem em usar a plataforma, substituindo o SMS pelo WhatsApp. HostGator. Seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse... Acesse newsum no ar. Acesse nove fotos.com.br Acesse photo.com.br Acesse televisão.com.br Acesse videotip on relap של uh Flowimo democratic attitudes.com.br Acesse producito.com.br